Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje o vídeo é na piscina! Olha gente, a gente tá de novo na nossa piscina. A gente vai brincar na piscina hoje, né Alice? Porque hoje tá bem calor, pessoal. Então a gente vai mergulhar na piscina, brincar na piscina, a gente vai fazer tudo na piscina, né Alice? Sim! Mas antes da gente se jogar na piscina, deixe seu like e se inscreva no canal! E ative o sininho pra ver se nem fit no! Isso mesmo, Alice! Olha, olha, eu quero ver se jogar na piscina, pessoal! Olha, a piscina está cheia! Hoje brincando na piscina, né? Malu e Alice vão se jogar! Não, não pode entrar! Eu quero que se jogue na piscina! Gente, será que elas vão se jogar na piscina? Se vocês deixarem um like, elas se jogam! Vai lá! Um, dois, três e... Aê! Ah, não se jogou! Vocês só pularam! Eu quero que se joga! Eu se joguei, mamãe! Hã? Então se joga aí! Vai, se joga! Um, dois, três e... Vai, Alice! Tá friado, Alice! Mãe, tá gelado! Hã? Gente, olha, tá de manhã, mas tá um sol maravilhoso e as minhas estão... E a água não esquentou desse sol! Desde ontem a piscina está cheia pra ver se esquentava, né? E não esquentou? Vai, se joga, Alice! Tá fria, Alice? Vai, se joga! Eu quero ver se jogar! Um, dois, três e... Ah, na boia não vale! Ah! E aí eu tirava a boia da Malu, mas não consegui! Vai, um... Tá gelado, mamãe! O pessoal tá esperando você se jogar! Dois, três e... Coragem, meninas! Coragem! Ai, Malu! Coragem, Malu! Pessoal, a Malu tá com medo de se jogar na água! Um, dois, três e... Alice já sentou! Alice já sentou, né, Alice? É? Eu tô voando! Você tá voando? Você tá nadando! Flutuando! Fala assim, eu estou flutuando! Eu estou... Ah! Flutuando! Flutuando! Isso! Flutuando na piscina! Vai, Mãe, se joga! Eu tô muito churada! É Alice! Você tá flutuando na piscina! Ó, hoje vamos gravar brincando na piscina e depois o próximo vídeo Desafio na Piscina! Tá! Pessoal, deixem nos comentários! Qual o desafio que vocês querem que a Malu e a Alice fazem na piscina? Diferente do que a gente fez! Isso! Um desafio bem diferente, gente! Deixa aí nos comentários que a gente vai fazer! Vai lá, filha! Se joga, Malu! Sim! Eu já molhei! Aê! Agora sim! Agora molharam, gente! Pronto! Já que elas não queriam se molhar, eu molhei elas! Eu já molhei! Eu já molhei! Eu já molhei! Eu já molhei as minhas! O que você vai fazer? Eu já molhei! O que você vai fazer? As minhas! Ah! O que? Sim! Hum! A gente tá tomando banho na piscina de plástico aqui hoje! Olha! Uau! Cuidado! Quase que o bote se virou! Quase que o bote da Alice se virou, gente! Olha aí! Viu como você consegue nadar? A boia virou? Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! O que que você quer fazer? Você vai nadar! Sabe nadar assim? Hum! Ah! Então bate os pezinhos e vai nadando! Dá a volta na piscina! Vai, mana! Dá a volta na piscina, dá! Aê! Viu? Que delícia! Depois que molha, a Malu ainda tá com medo, gente! Sai pra fora e cai na piscina, mana! Tá! Vou tirar um pó e passar daqui! Pode? Pode ser! Vai lá! Vamos ver se a Malu consegue cair na piscina! Um! Dois! Três! E... Não! Joga e se joga! Como é que se joga? Não! Eu quero que você se joga! Deitando assim, ó! Isso! Vai lá! Vamos ver ali se a mana consegue! Pode ser de costas! Pode ser de costas também! Um! Dois! Três! Vai, filha! Um! Dois! Três! Eita! Ai! Ai! Não se jogou, não! Você não se jogou, não! Vamos ver se a Alice se joga! Vai lá, Aline! Ai! Vai lá, Aline! 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 Vamos lá, Aline! Vamos lá de novo! Não valeu esse pulo aí! Eu quero um pulo! Eu quero um se jogada! Eu joguei! Vai lá! Eu vou esperar a mana a mim mesmo! Então vai lá, mana! Um! Dois! Vai lá, mana! Um! Dois! Três! E... Um! Um! Dois! Três! Tô! Quase foi! Mãe! Me empurra! Vai! Me empurra! Tem que ser de perto esticado, Mami! É, ué! Tem que cair reto! Aê! Agora é a vez da Alice! Vai lá, Alice! Vai, Alice! O meu foi! O meu foi! O da Malu foi! Vai lá! Deixa a pernação! Vai! 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 Eu tô te ajudando! Vai! Eu tô na perna! Eu corri! Vai! Ah! Não deu! Do meu joelho! Vai! Ah! 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 O que aconteceu, Alice? Ah! O que aconteceu? Vai! Sua vez! Aê! Ui! Tá me molhando aqui, sabia? Nossa! Uh! Meu Deus, gente! Ela está tentando nadar em cima da água! Vira aqui pro pessoal! Gente! Eu vou tentar nadar! Gente! Eu ainda tô com um pouquinho de frio! Ah! Não vai se acostumar! Ah! Gente! Ele está tentando nadar em cima da bola! Ah! Aô! Olha aqui! Ui! Ah! Ah! Consegui! Ah! Olha! Gente! Consegui! Ah! Ah! Cuidado! Vamos olhar! Ah! Isso é tirar essa bolha Não, calma Vamos tentar fazer, vai, é desafio Olha, gente, quase Gente, essa é uma desafio assim A gente vai tentar nadar até lá E de lá até aqui É tipo assim, deixa eu dar uma ideia Tipo, eu cheguei aqui primeiro Aí depois eu tenho que ser rápida E chegar aqui, gente Aí eu vou ganhar Olha a Alice vai ganhar Ela tem que voltar rápido Entendeu, gente? Agora vai fazer a mais coisa Calma Oxi, vem com o pé Um, dois Vai pra trás, vai pra trás Ela tá trapaceando, gente Ela tá trapaceando Aqui no meio já Meu Deus Um, dois Vai, uma coisa pra você Pena, pena Pena, pena Da borda da piscina Três Dois Um Ganhei, gente Gente, vocês viram Escreva no comentário quem ganhou, gente Porque eu acho que fui eu Quem tá torcendo pra mim Comenta meu nome Comenta Malu E quem tá torcendo pra Alice Comenta Alice Tá bom, gente? Já eu olhando pra Alice Pensa aí, ela olhando pra Alice Pensa aí, ela olhando pra Alice Pensa aí, três, dois, e já Pra pessoa Pensa aí O que eu fiz? A mãe te batitou Te batitou? Que isso? A mãe te batitou Que isso, gente? A mãe te batitou Gente, vocês acham O que a Alice tá falando? Olha, fala de novo A mãe te batitou Agora ela consegue A mãe te batitou, gente Eu não Como que eu fiz? Vai dar burro pra ela Como que é ruim? Ai, já É ruim Nossa, gente Olha o que ela tá fazendo comigo Assim você pega o ché Não Eu vi, eu vi o ché Tá, gente Agora vamos ver outra brincadeira Porque esse da Alice vai querer desfile Que brincadeira, gente? Eu sei O seu mestre mandou O seu mestre vai Seu mestre mandou Fazer o quê? Melhor A minha filha A sua campanada na piscina Vai molhar o cabelo Então Seu mestre mandou Saber o quê? Seu mestre mandou Seu cara na piscina Não ajuda a fazer a piscina assim, ó Não, senão vai molhar o celular Tá Outra coisa Seu mestre mandou Saber o quê? Ficar de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, gente Tá, então vem pra cá Ficar de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo O que é que vocês estão aprontando? A gente tá brincando, Malu Tá brincando? Cabeça pra baixo Olha O que é que a Malu e a Alícia estão comprando, gente? A gente tá brincando Aí a Alícia é o mestre Eu vou fazer a piscina pra baixo Ah, tá bom E aí, tá boa essa água? Sim Nós vamos deixar pro próximo vídeo, né? Porque vocês vão ter que ir pra onde? Pra escola, né? Pra escola É Tem que ir pro colégio Se arruma, vai pro colégio, né? Olha A Alícia está me olhando Será que me envergonha? Dá tchau, pessoal, então, meninas Tchau Não esquece de deixar um like, pessoal Se inscrever no canal Isso mesmo Aqui não vai ser nem o futuro E aí trazemos mais vídeo pra vocês, né? Na piscina Tchau Tchau Tchau